...de João Pessoa para mostrar curiosidades que o local preserva, inclusive a beleza do museu já começa pelo palacete onde está instalado. A reportagem é de Adriana Saito. O palacete que fica em frente à Praça da Independência foi transformado em museu há dois anos pelo governo do Estado. O prédio passou por uma restauração completa que custou um milhão e trezentos mil reais. A construção desse casarão começou em 1922 e levou dois anos para ser concluída. O prédio tem um primeiro andar com visão privilegiada para a Praça da Independência e outras direções da cidade. As escadas que dão acesso ao primeiro andar são todas originais. Já o piso recebeu restauração para manter 80% da originalidade. A bela casa pertenceu a um rico comerciante de algodão. Uma cópia da licença para a construção do palacete está aqui no Arcervo. O Museu da Cidade de João Pessoa, ele conta um pouco da história da nossa cidade. Diferente do nome, ele não trata apenas do político João Pessoa, mas de todo o município. A gente conta com uma parte falando sobre as tribos indígenas, sobre o acervo literário da nossa cidade. Conta com os móveis antigos, com a arquitetura da casa, é uma arquitetura francesa. A casa vai completar há 100 anos já. O museu tem dois anos de aberto. A gente fala também um pouquinho sobre as paisagens. A casa, ela é histórica e tem uma vista direto para a Praça da Independência. Então a gente fala um pouco dessa relação da praça com a casa, que tem uma interação nessa construção também. O casarão, que também serviu de moradia para o presidente João Pessoa, preserva muitas lembranças do político assassinado em 1930. Aqui estão vários móveis, fotos do político, o birô que ele usava como presidente da Paraíba. E o museu também trouxe lá de Recife a mesa e a cadeira onde João Pessoa estava sentado no dia que foi assassinado por João Dantas. O crime foi na confeitaria Glória, que funcionava no prédio dessa foto. Além dessas relíquias sobre João Pessoa, o museu guarda muito conteúdo sobre a história da Paraíba e da capital. Tudo é preservado em fotografias, pinturas, gravuras, livros e cenas do cotidiano. Um exemplo é esse registro fotográfico da Fecha das Neves e registros históricos. O primeiro andar do museu abriga um acervo literário com trabalhos que mostram várias expressões artísticas. São muitas pinturas, gravuras e fotografias sobre a cidade. A casa passou 10 anos fechados até fazer a restauração para se tornar um museu e ela ficou nesse estado aqui. A restauração do museu aconteceu no período de 2 anos, até ser inaugurado pós pandemia. Foi inaugurado dia 4 de novembro. Escolas precisam agendar? O público a partir de 10 pessoas precisa ser agendado, tanto escola quanto visitantes em grupo grande. Mas famílias abaixo de 10 pessoas podem entrar à vontade. De terça a domingo, de 9 horas da manhã até as 5 da tarde, na segunda-feira é fechado. Nunca tinha visto, por mais que eu moro aqui, desde que eu nasci, nunca tinha vindo. O que chamou mais a atenção aqui, a sua atenção? Onde João Pessoa morreu, eu nunca tinha visto, tinha visto falta, mas nunca tinha visto o local que ele realmente tinha morrido. A mesinha onde ele estava sentado, lá na confeitaria Glória em Recife, né? Sim, exatamente. Gostei bastante. Conhecia, mas aqui teve mais detalhes e me fez conhecer mais, sabe? Aprendi mais sobre a história dele. A viagem é um passado aqui, né? É, realmente. Aprovou a visita? Muita. São 7h14, vou para o intervalo, já volto falando de...